Música O estande do GCN Comunicação continua bombando na 45ª edição da Francal. Nesta quarta-feira, um grupo de vietnamitas se divertia com o videoall instalado no estande durante a apresentação do Jornal da Noite, comandado por Leandro Vaz e Corrêa Neves Jr. Aliás, o jornalista se despediu no idioma dos novos amigos. Tudo isso aqui é para falar boa noite. Tem que ter essa solução. E a gente descobriu também, para falar muito obrigado, que é... Então, amanhã a gente vai fazer nossa missão. Tanto sucesso que tem de imposto aqui já. Vamos agradecer hoje aqui. Amanhã a gente vai entrevistar os vietnamitas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Quintena Coelho Tchau.